Música Nga të shpise vet e kora u vise vaferu e O prejo se vdoje, je kesh nisë me kënjue Música Jeve kisë nisë, edi o helia me kënjue Po se meninë dyrë, ka jam e të shkuj Música Te meninë duda, vineshia jam e të shkuj E shkri ta në mëgje, ko ka ka në qizun Música Mërë gjeve kisë nisë, edi o helia me kënjue E shkohane drikenë, tu o i e gatu njue Música Ka hopenin, edi o helia me kënjue O foto prej menje, ko ka kënjue Música 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 Noيرia que a gente entrou a esperada e assim 你 esvan an quaisquer O é a esperada a esperada, porque não é mesmo umkg Afterwards, nobro mas querendo, mas querendo fim e você tá já Mas eu não acessando Amor, e te mozes e aperem moe, ou assim a maniede, com a unha neto e que noe. Sim, se a maniede, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe. Sim, se a maniede, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe. Sim, se a maniede, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe. Sim, se a maniede, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe. Sim, se a maniede, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e que noe, ou atreve, com a unha neto e O ri que as bonitas se vindo e não existe, se sobre que não dá uma fama. Se eu me mando, se eu me mando, se eu me mando, e a mais que não se eu deixo. Quando você morreram, Tô só, que não me quede, prenne vir, Ah, mozbof, sen, tê-vo a senha. E a lema, se bom, se lema, corneira, O, mozbo, se pierde, se é checa miel. Olha você, Zé!